Um pequeno mimo, só que nunca pra você, capéã. Moço, moço. É um dia feliz. Obrigada. R$ 59,90, tá? Eu quero R$ 59,90. Você acha que eu vou te dar flor, filho? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Querida. Pra mim? Nossa, pra mim? O que acontece? É minha vida? O que é? Obrigado. Não, é pra mim? Você não me deu? Não, você tá louca. Você tá louca? Fala amarrar o tênis. Como assim? Falta um pouco de romance no mundo mesmo, viu? Gostou? Obrigado. R$ 59,90, tá? Que emoção. Não, já pegou, agora vai ter que pagar. Não, você pegou. Você pegou. Falei que ia te dar? Não, tenho mulher. Vou dar pra minha mulher, né, flor? Vai, 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 vai. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Obrigada. Pra mim? É. Obrigada. Olha, você vê que tem um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, por causa desse detalhe, aí eu vou ter que... Não vai ter jeito. Tem que fazer pelo menos R$ 69,90. Não, você não tá me dando? Tá tirando uma caminheta. Até parece que eu tô vendendo, tio. Não, você me deu é minha. Eu é minha. Ó, policial, vai arrumar um namorado, você fazer de graça? Um namorado? Você me deu. Sai fora, lá, da colher da mina. Ai, colher da mina. Tá me atrapalhando aqui, ó, a flor. Moça. Obrigada, amor. Ai, ai. Aqui. Pronto. Tava desamarrando. Obrigado, tê. Não era pra mim? Não era pra mim? Não era pra mim. Não, tava amarrado o sapato só. Pra mim. Gostou? Uhum. Já ganhou alguma dessa, não? Não. É? Tempo, hein? É? Como tá pra ficar a bala logo, é a última. R$ 59,90 já leva. Não, vai ser no meu Deus. Ah! Tinha dito, hein. Obrigado, viu? Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde, amor. Ai, que linda. Gostou? Ai, eu tô ganhando melhor. É. Você é gentil? Que maravilha. Olha, tia. Já tava bem emocionada. Essa aqui, como tá com um negocinho aqui, é R$69,90, tá? Você tá louco, é? Você tá louco? Você tá louco? Eu já tô ganhando? Não. Não. Ah, tá doido é que... 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 Moço. Acho que é isso, moço. Ih! O que é isso? Pra mim? Não. O que você vai fazer? Ah! Acho que é isso. Tome só. Tome só. Tome só. Oi, moço. Oxê. Oi. Oi. Pra mim? É. É? Gostou? Imagina. Ó, como tá assim, ó, bonitinho assim, eu faço R$59,90. Só pra sair já é o último. 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 Cê é doido? Eu tô vendendo. Oxê. Oxê, digo eu. Por quê? Por qual motivo que eu vou te dar uma flor? Então eu tô vendo, então eu tô vendo, então eu tô vendo. Não, mas eu tô vendendo. Vem cá. Vem cá.